Bora! Fazendo merda. César fazendo muita merda. Vai do lado ou vai na frente? Vai na frente, vai. Vai, César, fica melhor. Olha os fios de luz. Tá desligado, por isso que eu tô indo devagarzinho. Vai, César. Já tá o carro. Caralho, você tem uma merda. Eu gostei lá. Vai, César. Vai, César. O Miller tá entendendo nada. Ai, tem buraco pra caralho aqui. Vai, César. Louco. Fazendo merda. Caralho, o caminhão. O que eu faço? Vai, vai, ele parou. Vai, vai, ele parou. Vai, vai, vai. Valeu, valeu. Meu Deus, tá segurando ele. Ainda bem que ele é grande. O 700 ia ser mais tranquilo ainda, pô. Moleque. Passa do lado. Foda. É que do lado ficou uma merda do velotar. Aqui é? É. Dentro do carro é uma merda do velotar. Crescendo as fotos lisinho, vai. Tranquilo. O carro balança muito. Tá bom. Aqui é na buraqueira. Não tem noção de qual é a tensão que eu tô tendo que ficar aqui. Olha o caminhão, né? Olha o caminhão, né? Pô, é legal que o dia da puta nem parou, hein? Gente, filha da caralho aí. Segura, segura. Vou botar uma câmera nele aqui. Vou comprar uma caminhã pequenininha e a gente bota quando chegar. Tá da Rob King que grava? Uhum. Aí é bom ver, né? Vou botar com o sangue lá. Vai, mano. Você tá tremendo? Hã? Tá tremendo. O helicóptero tá balançando é vento? É o vento e eu tô tremendo também, porque eu tô tendo que dar uma patacada. Porque se eu ficar com o dedo no comando, o helicóptero fica meio doido, entendeu? Uhum. Porque o carro tá balançando, aí... Tô tendo que dar a toquinha. Tô tendo que pilotar dando toquinha, que é o errado, né? Aí, viu? Quando cai no buraco, é merda. Já deu pra fazer merda? Porra, tranquilão de pilotar a asinha, filho. Se o helicóptero conseguir pilotar a asinha, tu quase não bota com mão no comando. Se o helicóptero conseguir pilotar a asinha, tu quase não bota com mão no comando. Se o helicóptero conseguir pilotar a asinha, tu quase não bota com mão no comando. Se o helicóptero conseguir pilotar a asinha, tu quase não bota com mão no comando. Porra, a atuação ficou bem na minha frente. No buraco. O que é isso?